Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, último dia do ano litúrgico, vigiai. Última palavra que ecoa sobre o coração, no coração daqueles que creem, vigiai. Termo técnico, é pena que está em desuso. Eu dei há poucos dias o exemplo de uma mãe que acaba de ter o seu filho. Faça o que fizer o dia inteirinho. Ela está sempre com o filho, pelo menos no inconsciente ou no subconsciente da mente e do coração. Assim deveríamos ser nós também. Façamos o que nós quisermos, no inconsciente, no subconsciente. Não nos esqueçamos que nós fomos criados por Deus, remidos pelo Cristo e esperamos entrar na vida eterna, se formos dignos, se tivermos vigiado. Se Ele, Jesus, tiver ocupado sempre, de uma maneira ou de outra, o nosso coração. Vigiai, não sabeis nem o dia e nem a hora. Há milhares de pessoas. Aqui na nossa cidade de São Paulo, mais de 100 pessoas por dia que se levantaram hoje, imaginando seria um dia normal, um dia banal, sem descobrir minimamente que seria o seu último dia. Que à noite não deitariam mais na cama, mas estariam deitadas num caixão. Isto é verdade. Isto é verdade de todos os dias. Podemos não querer pensar nisto, mas, afinal de contas, em que mundo nós vivemos? E o que nós pensamos? Que vamos viver eternamente ou para sempre aqui e nunca nos envelheceremos? E nunca nenhuma doença nos atingirá? Não, caríssimos irmãos, procuremos a amizade íntima com Jesus. Um segundo exemplo. Imaginem um casal de noivos, apaixonados, que não veem o dia do casamento. Não se esquecem um do outro em nenhum momento do dia. Estão sempre lá. Eles estão sempre juntos. Às vezes no telefone, outras vezes nos meios de comunicação, mas façam o que fizerem, ainda que estejam fisicamente separados. O coração de um está junto do coração de outro. Esteja o seu coração junto do coração de Cristo.